Hoje eu saio cedo Vou ser feliz Longe daqui E mesmo que eu encontre Um caminho diferente Que aproxime o eu de mim E afaste o eu da gente Eu vou tentar Eu vou tentar Ou só sem uma foto Uma lembrança, uma canção Te deixo de herança O som do velho violão Acorde em mim maior Pra você ter algo de mim E sempre que estiver sozinha Nas tardes de domingo É só você pensar que eu Eu vou voltar sorrindo Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar fazer você feliz Nem que seja pela última vez Eu vou tentar fazer você sentir Tudo como na primeira vez Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar E sempre que estiver sozinha Nas tardes de domingo É só você pensar que eu Eu vou voltar sorrindo Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar fazer você feliz Tudo como na primeira vez 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 Eu vou tentar fazer você feliz Nem que seja pela última vez Nem que seja pela última vez Hoje eu saio cedo Sem saber se vou voltar Eu vou tentar